Meu nome é Joaquim, eu moro há 17 anos nessa rua aqui na rua C13 Eu já pedi várias vezes, liguei na rádio, na Rádio Folha Pra que a prefeitura viesse mandar arrumar essa rua Porque nós pagamos imposto e nós temos todos os direitos Então a prefeitura mandou uma empresa Ela só tampou esse buraco, só isso, nada mais Quando chove, alaga tudo isso daqui, alaga tudo Porque não tem pra onde água escoar Então eu gostaria de pedir pro secretário, pra perfeita Por gentileza, que ela venha arrumar nossas ruas Que nós pagamos imposto, nós temos todo o direito Então, já pedi várias vezes e até agora não vieram, não fizeram nada